Olá pessoal, aproveitei que estou aqui já com a câmera ligada, esse vídeo aqui pessoal é sobre a festa da colheita, nesse ano a festa da colheita ela vai ser praticamente toda partilhada, a gente não tem, não dispõe de recursos. No ano passado a gente teve um doador que fez uma doação de 10 mil reais, então isso ajudou bastante e aí sobrou um pouco, mas a gente não dispõe de muitos recursos, então nesse ano a festa da colheita de esperantina ela vai ser partilhada. Alguns vão doar arroz, outros feijão, outro cheiro verde, outros galinha, macarrão, farinha, temperos e só vai ser comprado o peixe e a carne de porco, carne de suína, só essas duas, o resto vai ser doado. No próximo ano a gente está se organizando para ser 100% partilhado, então até a carne de peixe, o peixe e a suína vai ser também doado. Então eu estou aqui literalmente fazendo aqui um apelo para vocês que nos assistem, que nos acompanham no canal Rosa da Libertação, apesar de vocês morarem longe, de não virem para a festa, mas se vocês tiverem condições e quiserem se confraternizar, partilhar e algum recurso para colaborar com a festa da colheita, em nome de toda a equipe organizadora, a gente é que mete a mão na massa mesmo em torno de umas 40 pessoas, homens e mulheres, trabalhadores do campo, lideranças comunitárias, que está envolvido nessa festa, trabalhando ali arduamente para essa festa acontecer. A festa da colheita é um momento forte na cultura nossa, do interior, a cultura de fortalecimento, fortalecimento da vida, dessa conexão de uns com os outros, do amor uns com os outros e também do amor à terra. A festa da colheita é um momento de reflexão sobre a vida, sobre o nosso comportamento na sociedade e na natureza, é um momento de espiritualidade, tem ali uma hora, uma hora e meia de uma celebração, literalmente, comunicação com o Criador. É um momento também de dançar, de apresentar atividades culturais, é um momento também de almoçar junto, comer junto. Gente, é um momento muito especial, nesse ano vai ser das 6 às 6, vai ser 12 horas de atividade muito intensa, é um dia muito especial na vida do homem e da mulher do campo, então vai ser no dia 1º de junho, está em cima, faltam 20 dias para isso, então a gente está convidando vocês, quem puder morar meio que perto, virem para a festa, sentir de perto, perceber de perto isso que eu estou falando e vocês que moram longe, que não podem estar, mas se quiser se fazer presente pela oração, mas também pela partilha de recursos, de bens, a gente fica muito grato pela colaboração. Eu estou literalmente convidando vocês a partilharem com a festa da colheita, eu vou deixar na descrição do vídeo aí a chave pix para vocês, quem interessar, quem puder, se sentir chamado a colaborar com a nossa festa da colheita de Esperantina, que nesse ano é quase 100% partilhada, e a partir do próximo ano acreditamos que a gente vai fazer mesmo 100% ali, todo mundo se juntando e partilhando. É isso aí, já está chovendo, Maria Débora não pode pegar chuva, né, mas pode sim. E eu estou aqui pegando mais uma chuva, já peguei uma de suor, né, de trabalho, que é muito gratificante trabalhar. E é isso aí pessoal, fica o convite, fica o pedido de fraternidade, é de coração para coração. Um abraço e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!